Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Poco M6 Pro vs o Galaxy A15. Bom, essa disputa aqui tá complicada, né? Nós temos dois celulares com preços diferentes, mas são celulares completos. Vamos analisar junto comigo, começando aqui pelo design. Nós temos dois celulares maravilhosos, mas totalmente diferentes, né? O Poco M6 Pro tá cheio de marca de... deixa eu limpar aqui. Ó, agora ficou mais bonito, ó. Aqui nós temos uma traseira espelhada, chique demais, com duas cores, ó. Aqui embaixo um roxinho mais escuro, aqui mais claro e ele é espelhado. Muito bonito, porém ele é de plástico, tá? Não é de vidro. A gente tem aqui três câmeras traseiras, laterais foscas, né? O material um pouquinho mais reforçado aqui na lateral. O Galaxy A55 já é... A55 não, o A15 já é outra pegada, né? Nós temos um design padrão da linha A, né? Inclusive, S23, S24, que são considerado top de linha, tem o mesmo design do Galaxy A15. Nós temos aqui uma traseira fosca, lisa, de plástico. Mas você tá vendo que é um fosco chique? Dependendo da claridade, você tem um espelhado. Nós temos aqui um conjunto triplo de câmeras traseiras. Nas laterais, alguns detalhes. E é o mesmo material da lateral nos dois, tá? Bem reforçadinho, o negócio tá bonito. Comenta aí qual dos dois que você acha mais bonito. Dando uma volta aqui por eles, ó, a gente já vê a primeira diferença. Pocah M6 Pro, ele tem o botãozinho Power normalzinho, né? Clicou, ligou, desligou. Agora, o Galaxy A15 não. O botãozinho Power dele é mais achatadinho. Isso porque aqui, a gente já tem a nossa impressão de digital. Olha só que chique. Deixa eu desbloquear aqui pra vocês verem. Ó, você simplesmente vai encostar aqui do lado, você já vai desbloquear no botão Power. Isso acaba sendo bem prático. Por quê? Você já ia clicar aqui de qualquer jeito pra acender sua tela. Só que daí você já acaba desbloqueando ela através da sua impressão de digital. Pocah M6 Pro já tem a impressão de digital na tela. É uma tecnologia mais premium, mais chique. E eu tô amando que essa tecnologia tá virando um padrão aí nos celulares baratos, né? Em celulares que custam menos de R$1.500. Isso é uma novidade, porque há uns dois meses atrás a gente só tinha impressão de digital na tela em celular de R$2.500. Então, eu gostei demais disso. Bom, aqui nós temos o botão de volume nos dois. Na parte de cima nós temos microfone nos dois, que auxilia ligações ou também quando você estiver jogando. Aqui no Xiaomi nós temos o infravermelho, uma saída de som e entrada pra fone de ouvido aqui em cima. No A15 é só o microfone mesmo. Desse lado de cá nós temos a gavetinha pro chip nos dois. Inclusive, nos dois você pode colocar dois chips ou um chip e um cartão de memória. Na parte de baixo, a entrada pra carregar o USB-C nos dois. Saídas de som, microfone e a entrada pra fone de ouvido no Galaxy A15. Bom, mais uma diferença que a gente teve é a saída de som. Você percebeu que no Galaxy A15 a gente só tem essa saída de som. Não tem saída de som aqui em cima. Significa que aqui a gente tem uma qualidade sonora um pouquinho mais inferior, né? A gente tem um áudio mono. O nome dele é áudio mono. Não sei por que também, mas é mono quando sai som só por um lado do nosso celular. Agora o Poco M6 Pro com áudio estéreo. Chique. Sai por dois lados do celular em cima e embaixo, como eu mostrei pra vocês. Significa que a gente tem uma qualidade sonora melhor, inclusive a mesma qualidade sonora dos tops de linha, tá? Porém, aqui nas nossas telas, depois da diferença da impressão de digital, a gente não tem muitas diferenças aqui, não. As duas telas têm tecnologias super parecidas. A tela do Galaxy A15 é Super AMOLED e a tela do Poco M6 Pro é AMOLED. Super AMOLED e AMOLED é praticamente a mesma coisa. Na verdade, essas duas telas, elas têm muitos pontos positivos. E eu vou te falar dois. O primeiro ponto positivo dessas telas é a qualidade da imagem. Você sabia que a mesma qualidade de imagem de quem tem o iPhone 15, de quem tem o S24 Ultra, de quem tem o Xiaomi 14 Pro, que são tops de linha, é a mesma qualidade de imagem desses dois aqui, que são considerados baratos, né? Inclusive, pra tudo que você for fazer, se você for assistir, se você for jogar, pra tudo que você for fazer, sempre você vai manter cores claras, né? Cores nítidas. Então, pra tudo que você for fazer, você vai ter a melhor qualidade de imagem. Segundo ponto positivo é a economia de bateria. Você já imaginou que chique? Mesmo que você esteja assistindo, mesmo que você esteja jogando, sua bateria vai estar sendo economizada. E tudo isso, através de uma tela top. Quando você tem uma tela top, vem muitos pontos positivos com você, tá? Inclusive, essa economia de bateria, ela acontece porque dentro das duas telas, a gente tem várias luzinhas. Dentro da tela inteira, é cheio de mini luzinhas bem pequenininhas. E essas luzinhas, elas são conhecidas como pixels. E elas funcionam individualmente. Quando uma luzinha acende um canto da minha tela, a outra luzinha do outro lado, no outro canto, fica apagada ao mesmo tempo. E as luzinhas que estão apagadas, são as partes da nossa tela na cor preta. Por isso que acontece a economia de bateria. Vamos supor que você tá assistindo uma série aí, de suspense, não sei o que lá. E aí, chegou uma parte da sua série que o fundo da sua tela ficou na cor preta, e só os personagens ficaram, né, ali aceso. Entendeu? O fundo da sua tela fica apagado. Então, essa economia de bateria é extremamente importante. Porém, não é só essa diferença, né? A gente teve diferencinha da estética, né? Porque no Galaxy A15, a gente tem umas bordinhas um pouquinho maior do que no Poco M6 Pro. Porém, a diferença que importa também é a velocidade da tela. Ó, no Galaxy A15, a gente tem uma tela de 90 Hz. No Poco M6 Pro, 120 Hz. Vocês sabem que quanto mais alta for a taxa de atualização da tela, mais rápido e mais fluido é o nosso celular. O Galaxy A15 é um celular barato. E ele tem uma tela de 90 Hz. Eu vou te explicar pra você entender melhor. Você sabia que o iPhone 15, que hoje você paga mais ou menos uns 5.500 reais pra comprar? Ele tem uma tela de 60 Hz. Ela é bem menos fluida do que a tela do Galaxy A15, que é um celular que hoje você compra por 850 reais. Dá pra entender? Ah, Bianca, então você tá falando pra mim que o Galaxy A15 é mais rápido do que o iPhone 15? Não é bem por aí. Não é bem por aí. A velocidade na hora de mexer no dia a dia vai ser boa nos dois igualmente. Porém, na hora de você jogar, aí você vai enxergar uma diferença. Então, o Galaxy A15 já tá se saindo bem melhor do que um top de linha em velocidade de tela. Não vou falar que é em todas as coisas, mas é em velocidade de tela ele tá se saindo melhor. Agora, o Poco M6 Pro já é um pouquinho mais caro e ele tem uma tela melhor ainda, né? Com 120 Hz de taxa de atualização, já é considerado uma tela gamer. Ah, Bianca, mas não vou usar pra jogar. Pra que eu vou querer uma tela de 120 Hz? Quanto mais rápida for a tela, mais imagens por segundo você vê. Então, vamos supor que você tá assistindo sua série, você sabia que você vai assistir com uma fluidez maior através de uma tela mais rápida do que através de uma tela de 60 Hz. Você entendeu? Então, a ordem é a seguinte. Primeiro vem 60, depois vem 90, depois 120 e por aí vai. Então, a tela do iPhone 15, ela tá por baixo dessas duas telas em fluidez. Você entendeu? Então, o A15 tá saindo muito bem, Poco M6 Pro também. Ah, e eu já vi muitas pessoas vindo aqui nos meus antigos vídeos e falam assim, Bianca, na onde que você achou o Galaxy A15 por R$850? Bom, eu vou deixar o link na descrição do mesmo lugar que eu comprei o meu. E pra você acessar o link na descrição, vamos supor que esse vídeo que vocês estão assistindo, você vai clicar aqui em mais, embaixo do título, e aí você vai ter acesso aos links na descrição. Deixo tudo certinho aí pra você, você já vai direto pra loja aí, pra você pagar barato no seu celular, assim como eu, né? E sem contar, comprar com garantia e segurança, que é o mais importante quando a gente compra as coisas pela internet. Poco M6 Pro já tá um pouquinho mais caro, né? Ele já tá aí na faixa dos R$1.450, R$1.500, pouquinho mais caro. Porém, mesmo assim, não é um celular muito caro. E até agora, a única coisa que ele se destacou mais do que o Galaxy A15 foi que a tela dele é de 120 Hz, um pouquinho mais rápida. Mas foi só isso, tá? Bom, vamos ver aqui a qualidade das fotos, pra gente ver qual que é o melhor. Mas eu sei que foto é uma coisa particular de cada um, então vamos colocar lá da lado pra gente ver junto. A câmera padrão, ela é de 50 megapixels no Galaxy A15, 64 megapixels no M6 Pro. Nós temos lente grande-angular nos dois, uma de 5 no Galaxy A15, uma grande-angular mais macro de 8 no M6 Pro. Bom, vocês tão vendo, né? A qualidade é boa nos dois, mas eu prefiro o Galaxy A15 porque eu acho que as cores das fotos ficam mais próximas da realidade do que no Poco M6 Pro. A câmera itself com 13 megapixels no A15, 16 megapixels no M6 Pro. E aí, o que vocês acharam? Eu já quero que vocês comentem aí pra mim saber a sua opinião. Na minha opinião, eu já falei. Prefiro as câmeras do Galaxy A15 porque traz cores mais próximas da realidade. É o que eu acho. Tá, mas quando o assunto é processador, a maioria das pessoas, eu também, quando se fala de um celular de 850 reais, a gente já pensa assim, gente, deve ser uma tristeza jogar num celular desse. Qualidade deve ser péssima. A potência de processador, então, nem existe. Só que não é bem por aí, não. Você sabia que os dois têm a mesma potência? É isso aí, galera. Pensa bem na hora de comprar o seu celular. Por isso que é importante você vir aqui pesquisar no YouTube pra você saber mesmo o que você tá fazendo. O Poco M6 Pro, ele é um celular de 1500 e ele tem a mesma potência do Galaxy A15 de 850 reais. Eu abri aqui o Call of Duty no Poco M6 Pro primeiro, né? O processador dele é suficiente pra gente jogar aqui, ó. Com qualidade gráfica média, taxa de quadros altas, configurações legais. Vamos abrir aqui a partida, né? Já que ele é o mais caro, vamos jogar nele primeiro, então. E é aquilo que eu falei pra vocês. O processador que a gente tem aqui é o LG 99. Sabe quem tem o LG 99? Se eu não me engano. É o Galaxy A25, não sei. O Galaxy A25? Não, a A25 não. É o... Como é que é o nome, menino? É o Moto G24, eu acho que tem o LG 99 que custa. Ele custa 800 e pouco também. Então, o Poco M6 Pro pra jogos não vai compensar. Principalmente que ele perde do Galaxy A15. A única coisa que ele se sai melhor é porque a tela dele é de 120 Hz. Porém, vou abrir aqui no A15. Eu abri exatamente o mesmo jogo aqui no Galaxy A15. E olha só, a gente vai jogar exatamente com a mesma potência. Com exatamente as mesmas qualidades. O processador que a gente tem aqui é da MediaTek, o Dimensity 6100. E eu fiz o teste no AnTuTu Dentmark. Pra você ter uma ideia, o nosso Galaxy A15 bate 445 mil pontos. O Poco M6 Pro com 450. Então, é quase a mesma potência de processador que a gente tem nos dois. E aí, te surpreendeu ou não esse comparativo? A gente começou o vídeo pensando, meu Deus, o que ela tá fazendo comparando um celular de 1.500 com um celular de 900, 900 não, 850 reais. Mas agora a gente sai do vídeo como? Entendendo como é que funciona o custo-benefício, né? A bateria dos dois é a mesma coisa. De 5 mil milhão per hora, os dois também tem o NFC pra gente fazer os pagamentos por aproximação. E em questão de custo-benefício, o A15 é o que mais compensa. Deixei os links na descrição, já deixa o like, se inscreve e até a próxima.